Fala galerinha do Bimito, como é que vocês estão? Tudo bem? Então hoje é a aula introdutória do Express, é uma aula bem interessante. Pra quem ainda não conhece o Express, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já deve ter visto um exemplo de código ou coisa do tipo, né? Se você ainda não conhece o Express hoje, você vai ser apresentado a ele. Ele é o nosso framework de rotas, tá? Hoje o Express é o framework de Node.js mais famoso que existe, talvez seja o mais usado pra fazer APIs REST com Node.js. Ok, o Express era o nosso framework de rotas aí, né? Da nossa arquitetura aí do Bimim, e nós vamos conhecer o padrão que ele trabalha, que é esse padrão famoso chamado Front Controller, né? Ele é um framework muito poderoso e ele, assim, na 1000.000 divisão, ele tá se tornando um framework de infraestrutura. Outros frameworks estão usando ele por trás. Ok, o Front Controller é um padrão arquitetural, né? Que se comporta como um controlador tratando todas as suas solicitações para uma API. Então, ele roteia uma ação ou comando, né? Para utilizar o padrão, e pode utilizar o padrão comand, que executa ações necessárias para cada roda. O Express, ele é muito usado como um midware, e nele também a gente tem que trabalhar a ideia de midware, vai ser uma aula mais pra frente, acho que é o Caio que vai dar. Ok? Ok. Nós vamos ver aí como é que isso desacopla o código e facilita a manutenção futura. Aproveitando para criar um gerador de rotas baseado nas configurações de JSON, que deverá ser reutilizado no Angular. Então, o Express, ele foi pensado para criar código desacoplado, e ele, como é um roteador, ele trabalha muito bem para a criação de APIs, como eu disse anteriormente. Ok. Então, vamos ver aqui. Será com o Express que construiremos nossa API. Então, vamos pelo início. Vamos lá. Vocês vão criar uma pastinha chamada Aula de Express. Dentro dela, como sempre, executa o npm init para gerar o pact.json. Certo? Vocês podem estar estranhando aqui que é o Pompeu falando, mas o slide aqui vai estar tudo no nome do Jean, porque foi ele que fez esse slide, parte do slide, e fez a postila, e essa aula era dele, ele teve os problemas. E eu estou fazendo essa aula de hoje. Ok? Então, o pact.json vai ficar mais ou menos com essa estrutura aqui, tá? Vocês podem colocar a estrutura que vocês quiserem. Ok. Depois, logicamente, que instalamos o Express, só com um simples comando, npm install express-save, para salvar no pact.json. Ok? Bem simples, não é nada demais. Ok, vamos lá. Vamos fazer um Hello World aqui, para ver como é que vai ficar o código. Vamos dar uma olhadinha. É bem simples do Express, ele é bem intuitivo. Então, olha só. Esse Hello World é esse código aqui. Olha o tanto que é simples. Eu vou requerer o módulo do Express, depois eu vou executar esse módulo, e vou dar ele para uma variável. Essa variável, por padrão, se você pegar a documentação do Express, para dar uma olhada, exemplos, o pessoal chama de app. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, o app, ele tem um método dele, uma função que chama get. Essa função get, do Hello World aqui, eu vou explicar o que ela está fazendo. Ela está recebendo o primeiro parâmetro, que é a rota, no caso aqui é barra, e o segundo parâmetro é um callback. É uma função que tem um require e um response. Se vocês olharem qualquer framework web, desde o Java, do C++, do Go Language, de qualquer coisa que vocês forem perceber de REST, ele segue esse padrão, recebe, ele tem uma URL que ele vai entregar, que vai mostrar para o browser, ou para a API, ou para quem for integrar, e executa, sempre recebendo um request e um response. Esse aí, gente, é o padrão do HTTP, vocês devem ter visto lá na aula, de HTTP do Node. O segundo passo aqui, é o has send, olha o tanto que é simples, a resposta envia um Hello World. Olha que simples, né? E por final, o app, ele vai, lista, ou vir, na porta, primeiro o passaporte, 3000, e o segundo aqui, é um callback, que eu uso, só para listar algumas coisas, que eu queira, ver se o servidor ficou online, vamos ver como esse código funciona na prática? Então, eu vou abrir aqui, o meu editor, para a gente dar uma olhada, tá? Ok, então, eu estou aqui com o meu editor aberto, eu vou abrir o arquivo Hello World aqui, na verdade, não é esse, Certo? Ele está, esse é o meu arquivo Hello World, eu vou pôr o uso strict aqui nele, Ok, então, eu vou abrir meu editor de texto aqui agora, e vou entrar nesse arquivinho aqui, Hello World, Ok, eu vou colocar o uso strict aqui, como boa prática, né, como sempre, e vou explicar lá, primeiro eu estou executando aqui, chamando o express, fazendo o app, que eu já falei antes, e executando, o resend aqui, enviando um Hello World, eu vou abrir o terminal aqui do lado, é, é, antes, antes, eu vou dar um, um cat aqui no patch.json, para vocês verem como é que ele está, olha só, ele está com a dependência do express instalado, né, ou seja, o express já está instalado, eu tenho aqui minha pastinha, no node módulos ali, mas, o importante para nós, é a gente executar o Hello World, node, app, Hello World, olha só, então, lá, servidor rodando, relocalhost 3000, eu posso vir aqui, copiar esse localhost 3000, né, posso vir aqui, no meu browser, deixa eu abrir meu browser, então, eu vou copiar aqui, é localhost, tá, e vou executar, mesmo que apareceu o Hello World, mas a gente não vai usar o browser, a gente vai usar o, a gente vai estar usando aqui, o, postman, ok, então, eu vou abrir o postman, e vou, colar aqui, o mesmo resultado, eu percebo que ele me entregou aqui, um Hello World, né, e se eu olhar aqui do lado, já tem todos aqueles cabeçalhos, que o express nos dava, né, que o, no caso do node, nós teríamos que colocar, ok, vamos voltar lá para o, para o nosso slide, ok, então a gente viu como é que funciona o Hello World, nada demais até então, né, certo, depois de criarmos o app com o express lá, como eu já falei, a gente usou a função get, para setar o verbo get, na rota barra, né, e a nossa resposta lá, o Hello World, perceba que a gente não teve que usar o hasend, né, que lá na época do node, o node puro, tem que usar o hasend para finalizar, o hasend, ele faz tudo isso para nós, automático, vamos caminhar, então, vamos mudar agora, o nosso retorno, para um simples HTML, nosso segundo exemplo, no hasend, a gente vai enviar, uma tag H1, com o Hello World, e a gente vai estar verificando isso no browser, vamos dar uma olhada lá no código, ok, deixa eu matar esse servidor aqui, deixa eu abrir o segundo, o segundo aqui, que é o HTML, perceba que a estrutura é a mesma, né, porém, ele me entrega uma tag H1, vamos ver como é que vai ser que funciona, vou rodar ele aqui, rodei, apareceu o servinho do localhost 3000, vou só consertar esse localhost aqui, para não ficar desse jeito, beleza, deixa eu restartar aqui, para ficar bonito, beleza, localhost 3000, então, eu posso vir aqui e copiar, eu vou lá para o meu navegador direto, então, no meu postman aqui agora, eu vou dar um send, percebe que agora ele vai aparecer um H1 aqui, né, mas agora, para mim testar, isso eu tenho que vir no browser, e, parã, está aqui o H1, beleza, então, o send, ele é bem tranquilo, né, vamos dar umas verificadas nesse código, não tem nada de mais, né, é igual o outro, só coloquei uma tag H1, vamos voltar para o nosso slide, ok, então, a gente mudou, a gente verificou que eu posso enviar um HTML, mas isso é interessante? Não, né, galera, é interessante eu carregar um HTML de outro lugar, usar uma template em Gini, mas para quem a gente vai ter aula disso, vamos lá, olha só, eu já tinha mostrado anteriormente, essa parte aqui que eu vou dar uma explicada, o Express, coloca para a gente, os cabeçalhos, os headers, de forma automática, o que é bem interessante, então, olha lá, ele, já coloca o content length, o content type, né, colocando lá já, share set, o F8, colocando a data da requisição, e colocando esse tag, que esse tag serve para fazer cache, é bem interessante, ok, vamos caminhar, tem o xPoweredBy AliExpress, que é um, dá para tirar, se quiser, tá, não se preocupe com isso, ok, com isso, você percebeu, que o Expert, procurou de toda a formatação da resposta, apenas com a função send, olha que interessante, eu tenho uma função que envia, se eu passar um HTML, ele sabe trabalhar, se eu passar um texto, ele sabe trabalhar, e a gente vai ver mais coisas, que ele consegue trabalhar, então, antes de iniciar a nossa API, né, nós vamos aprender algumas partes do Express, vamos dar uma olhada, ok, o response, né, o has, o objeto de response, que vem no callback, ele tem, vários métodos, que eu aconselho vocês, a estar, consultando a nossa postila, consultando a documentação do Express, e vai enriquecer muito o conhecimento de vocês, sobre ele, não é difícil, isso é pouca coisa, né, é alguns métodos, bem simples de trabalhar, não tem muito segredo, então tá, o objeto de response, é a resposta HTTP, né, o Express é um, é um roteador de, de requisições HTTP, então, ele envia, quando uma requisição, HTTP, chega, ele vai, sempre vai estar, recebendo o require, daquele rec, e enviando uma resposta, certo, quando a gente enviar, alguma coisa, de um formulário, de alguma coisa, vai chegar no require, você vai tratar aqui, e vai devolver o resultado do response, é bem simples, o HTTP, ele é intuitivo, né, então, é bem simples, o response, ele vai devolver coisas, coisas, objetos, arquivos, né, para o nosso cliente, que está usando a nossa API, ou o nosso próprio sistema, né, o Ressend, a gente acabou de ver, vamos ver mais um exemplo agora, do Ressend, de mais algumas coisas, que ele pode trabalhar, tá, então, tá, o Ressend, primeiro, ele, passa um status, uma body, essa sintaxe do status, ali, junto com o Ressend, ela não é mais utilizada, tá, ela foi depreciada, mas, ele funciona assim, esse método, realiza uma, uma infinidade de tarefas úteis, para responder, ou para atribuir, automaticamente, como atribuir, automaticamente, né, content length, ele pode atribuir, várias coisas automáticas, como a gente já viu, naquele header anteriormente, sem a gente fazer nada, ele já colocou, é, mas eu posso trabalhar, em cima dele? Posso, é só eu, sobrescrever essa função, eu quero mudar o content length, eu quero mudar o content type, eu posso colocar, algo customizado, entendeu? Aí, em vez dele deixar de forma autônoma, ele coloca de uma forma customizada, bem simples, para cada rota, para cada detalhe, ele é um framework, totalmente extensivo, posso estender ele, fazer o que eu quiser, tá ok, vamos ver esse exemplo aqui, esse código, olha só que legal, é, se a gente perceber aqui, o primeiro reacende, ele está enfiando um buffer, o que é um buffer, né, um buffer é como se fosse um arquivo, um binário, né, bem simples, no segundo caso, ele está enviando um JSON, que é bem interessante, só que eu não posso enviar um JSON, ou um buffer, com o cabeçalho, teste de texto, né, ou de HTML, eu tenho que trabalhar em cima dele, os três exemplos aqui, os três primeiros são bem básicos, né, os três últimos aqui, um ele está enviando 100 de 200, enviando status, outro ele está enviando 500, falando que o servidor caiu, e um 404, não achei, então eu passei o status, e passei o resultado lá, ele pode ser trabalhado dessa forma, a gente vai ver como é que isso funciona na prática, ok, então olha lá, quando um buffer é enviado, né, o content type é definido como applicate-oxtreme, a menos que previamente seja definido como abaixo, então olha lá, se eu quiser enfiar um buffer, enviar um HTML como um buffer, eu seto o content type, mas para frente a gente vai trabalhar com esse reset, vamos dar uma olhada no código, como é que ficou, o código de exemplo aqui do send, que a gente já viu um pouco, a gente vai ver mais agora, então vamos lá, vou para o editor de texto, ok, então vamos abrir aqui, o recente, percebeu que eu deixei comentado, o primeiro aqui, ele vai enviar um buffer, né, vamos dar uma olhada lá, como que ele vai se comportar, eu vou abrir meu terminal aqui, vou rodar ele, certo, deixa eu começar a colocar o host aqui, matar, ok, vamos lá para o navegador, então estou aqui, eu estou aqui no browser, eu vou abrir pelo post, para a gente olhar o header, vou mandar ele fazer um get, olha só, ele me mandou um buffer aqui, se eu vier aqui no header, percebam que ele já, como eu disse lá, o content type aqui, ele já trocou para mim, colocou o content type certo, ou seja, o express ele é bem inteligente, ele consegue fazer coisas automáticas para mim, vamos olhar como é que fica o próximo, vou comentar aqui, esse, e vou, descomentar esse aqui, ok, algum dia, ele está online, eu tenho que matar, eu vou usar o node moon aqui, para mim não ter que ficar, fazendo isso da hora, ok, levantei o send aí, vamos lá, para o browser, ok, estamos aqui no browser, vamos olhar agora, como é que vai ficar o JSON, algum JSON, vamos olhar, ele tem um cookie aqui, e ele tem aqui, agora, percebam que ele já colocou para mim, o char set do tipo JSON, ele consegue automatizar, vamos para mais um exemplo, para ver o cookie, o que ele pode fazer de interessante, vamos olhar isso aqui, ok, deixa eu salvar, então, o node moon já colocou ele online para mim, e eu vou estar olhando aqui agora, como é que vai ser a resposta, vamos olhar a body, então, chegou um HTML aqui, vamos olhar o header, ele mudou para mim, teste HTML, deixa eu ver se tem como aumentar isso aqui um pouco, teste HTML aqui, tranquilo, vamos para o próximo exemplo, o próximo exemplo, ele vai enviar um status, beleza, já recarregou, pôr no body aqui, opa, não achei, vamos ver o header, já apareceu status 404, o header, teste HTML, nada demais, vamos olhar lá, percebam que aqui, ele já está falando para mim, o meu servidor, o express já fala, recém de status, embora, é o deprecade, qual que é a forma certa de usar, eu já te falo, uso status, sem de body, vamos só arrumar isso aqui para ver, tem muita gente que não gostou dessa atualização, eu acho que ficou melhor, vamos olhar lá, olha só, mesma coisa, status 404, porém, ele não dá mais aquela mensagem lá, tá beleza, mas não se preocupe em contar isso, por exemplo, aqui eu estou falando de sorteio de curiosidade, vamos olhar o próximo aqui, status 500, status 500, ó, erro full, ó, o header, tudo tranquilo, não tem nada demais do status 500, estou mostrando um a um galera, para não ter dúvida, tá, e o último aqui, que ele envia só um status, meu servidor já reiniciou, sente, só chegou o status aqui, tá vendo, um ok, né, com o header normalmente, e aqui ele vai falar para mim, reacend status também foi deprecado, eu uso esse aqui, reacend status, mais para frente, a gente vai falar sobre ele, então, percebam que o send aí, ele é bem, bem proveitoso, né, ele pode trabalhar esse tantão, de detalhes aqui, vamos dar uma olhada no slide agora, ok, né, esse aqui já foi, vamos continuar caminhando, o hasJSON, o hasJSON, quando você controlai uma API REST, hoje em dia, né, o json, é, sem sombra de dúvidas, é, é o mais usado, antigamente, o pessoal começou, quando, vem migrando de APIs SOAP, para REST, eles usavam muito o json, só que o json, só que o json, é, não que ele seja mais lento, ou que ele seja maior, ele é um saco de trabalhar, é, para quem, principalmente, para quem vai mexer com, com sistema, de javascript, de front-end, trabalhar com, com json, é, é mais intuitivo, mais simples, né, dêem preferências, para criar as APIs de vocês, usando o json, xml, não que seja ruim, usem json, deixa o xml, para os javis, lá, que é, que é o meu caso, eu usei muito xml, nessa vida, mas o json é melhor, melhor não, mais simples, vamos passar, ok, então, olha lá, o hasJSON, ela tem aquela opção, de receber o status, e a body, está depreciada, mas o slide aqui, a gente vai deixar, porque é bom lembrar, né, então, lá, envia uma resposta json, esse método, idêntico ao hasSend, quando o objeto, ou a array, é passado, pode converter, valores como, null, define, e json, no entanto, é, são tecnicamente, json válidos, é, olha só, que interessante, você envia uma resposta json, ele é igualzinho, o send, tá ok, quando um objeto, objeto, ou a array, é passado, pode converter valores, como nulo, então, né, mas ele não deixa, de ser um json válido, é, no entanto, ele é um json válido, se vocês olharem, a especificação do json, vocês vão perceber, que mesmo, json no, ele é largo, mas, para um api, não é muito interessante, mas, vamos abstrair isso aí, vamos olhar o nosso exemplo, interessante a gente aprender, como é que usa, o hasJson, ok, deixa eu fechar esse arquivo, é, deixa eu abrir o hasJson aqui, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse aqui, eu vou chamar ele de hasJson, era para estar aqui, mas ele não está, né, vamos abrir isso aqui, vamos deletar isso aqui, que está aqui dentro, ok, então, vamos lá, has, ponto, json, vamos testar o nulo primeiro, depois o hasJson, e por fim, aqui um hasJson, com, um array simples, array, ok, vou comentar esses dois, aqui, certo, então, vou levantar esse, esse servidor aqui do, do hasJson, ok, deixa eu matar esse aqui, certo, node moon, hasJson, vamos ver se ele vai ficar online, beleza, então, não acaba a cor de 3.000, né, vamos olhar, o que ele vai nos entregar, ok, vamos olhar aqui, vamos usar o postman, entregou um nulo, olha o header, application json, bem tranquilo, só que, a vantagem de eu usar o hasJson, é a semântica, é muito melhor eu colocar um json, porque aí, o cara que for dar manutenção nesse código, ele vai ver, que é um json, olha, faltou eu colocar aqui, os colchetes, beleza, deixa eu colocar nesse de baixo, que quando eu for, usar ele, já está pronto, pronto, vamos lá então, ele está rodando, né, vamos enviar, opa, veio um json aqui, vamos colocar prat, para ele ficar bonitinho, olha só, o header, sempre observar, vamos voltar lá, e vamos para o último, beleza, esse é um arrayzinho, vamos ver se o servidor, não deu nenhum problema, vamos olhar o que ele vai fazer, send, olha só, ele me entregou um array, aquele mesmo arrayzinho que eu entregui, percebam que esse array aqui, olha só, esse array aqui, percebam, ele poderia ser, um objeto, tipo assim, vou dar um exemplo, bem simples aqui, const, array, recebe, 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 um array, de, por exemplo, name, com p, né, tipo a collection, lá do, 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 do bonguzi, né, name, g, eu posso aqui, ó, estou falando que não está usado, olha lá, vamos testar, ver se ele vai funcionar, do arrayzinho que eu criei, olha só, me entregou, um array de json, entendeu, então o hasJson serve para isso, o recente faz isso aqui também galera, mas o hasJson como eu disse, ele é um pouco mais semântico, vamos voltar para o nosso slide, ok, então a gente acabou de ver aqui, o, o hasJson, ok, ok, acabamos de ver o hasJson, vamos para o próximo passo, hasJsonP, hasJsonP é bem interessante, ele já me salvou, algumas vezes, algumas vezes, eu estava iniciando com o Node.js, eu tive alguns problemas de cores, acho que muitos aqui já tiveram, ou vão ter um dia, o hasJsonP me salvou, mas ele não é uma boa prática, ele é um, uma gambiarra, ele é um quebra-galho, vamos olhar como ele funciona, é a mesma estrutura, muito parecido, nem vi uma resposta JSON, como o hasJsonP, esse método é idêntico ao hasJsonP, contudo, opta-se pelo retorno em JSONP, então ele é a mesma coisa, o uso dele é igual, porém, você põe um P na frente lá, vamos ver, como eu disse, ele trabalha da mesma forma do JSON, só que ele tem uma pequena diferença, vamos descobrir porquê, ah, e vale lembrar, que a gente não vai usar o JSONP, na nossa API, das coisas da web, isso vai usar cores, vamos continuar, próximo é o API Redirect, vamos lá, vamos dar uma olhada, como é que funciona esse JSONP, eu vou falar mais algumas coisas, a respeito dele, que está na postila, que é o seguinte, o JSONP, ele é um retorno, que ele vem com callback, para que isso serve? Na verdade, ele não entrega um JSON, ele entrega um arquivo JavaScript, ele entrega um JavaScript arbitrário, para que serve isso? Quando eu tento acessar uma URL, fora do domínio, por exemplo, eu tenho lá o meu www.pompeu.com.br barra API, qualquer, de dentro da API, ou seja, no browser aberto ali, fazendo uma requisição, com o mesmo domínio, eu posso acessar tranquilamente, se eu tentar, abrir um arquivo HTML estático, na minha máquina, e fazer um AJAX, para essa API minha, o que vai acontecer? Eu vou tomar o erro de cores, porém, se eu usar o JSONP, eu não tomo cores, eu recebo, eu ganho o JavaScript de volta, só que esse JavaScript já chega, é executado no meu browser, então, ele tem um, tipo assim, o cara pode fazer coisas ruins, com o JSONP, então, e ele também é um pouco mais neto, que o JSON normal, então, é melhor você trabalhar com cores, colocar o RLC Goose, e tudo mais, vamos olhar como é que fica o JSONP lá, só um exemplo bem simples, eu vou copiar esse arquivo aqui, e vou mudar aqui, JSONP, percebam que a estrutura dele é a mesma coisa, vou deixar os mesmos exemplos, e vou fazer o seguinte, onde está JSON, eu vou pôr JSONP, eu modifiquei todos aqui, eu vou comentar os que eu não vou usar, na verdade, eu vou mostrar, só o último exemplo, certo, vamos abrir ele aqui, certo, abrir o JSONP, não tem nada de mais, vamos olhar como é que vai ficar no browser, beleza, vou rodar ele aqui, ele é exatamente a mesma resposta, mas aqui, se a gente olhar aqui, ele tem um content type novo aqui, content xoption, no sniff, ou seja, isso aqui está me indicando que ele é um JSONP, então, percebam que ele tem essa diferença, e se eu quiser mudar o status dele, aquele mesmo esquema, status, igual o exemplo está lá, vamos pôr aqui, 202, só a título de curiosidade, vamos rodar, ah tá, ele não, ele não reiniciou no server, ah tá, porque eu usei o node, não usei o node, ok, vamos olhar lá, então, está o status 202, eu posso brincar com o status, e se eu olhar o meu header aqui, fica a dica, você mudar o header lá, mudando apenas esse header, ele vira um JSONP, tá tranquilo, certo, vamos para o nosso próximo exemplo do slide, ok, então a gente já viu o JSONP, como ele funciona, eu falei como é que ele trabalha, ele ajuda a resolver o problema do cores, o cores não é bem um problema, não é um erro, é segurança, então, mais para frente, a gente vai estar vendo como é que funciona, e tudo mais, já disse isso aqui, que não usaremos JSONP, usaremos cores, mas tem que mostrar esse exemplo, que ele salva, o meu caso de JSONP, eu tinha uma API, que eu deveria usar ela em um aplicativo de celular, e esse aplicativo era feito com Node, com Cordoba, e eu não conseguia acessar, dava aquele erro de cores, eu fiquei louco, eu estava começando, fiquei louco, como que faz? eu descobri o JSONP, me salvou, eu toquei mais ou menos ali um tempo usando o JSONP, depois eu descobri o cores, depois de mais ou menos uns dois dias, foi bem sossegado, hoje eu uso o Cores nesse aplicativo, ok, has redirect, é, como eu disse, o Express, ele é bem intuitivo, has redirect, o que redirect faz? redirect voa? não, redirect redireciona, então não tem segredo, vamos continuar, has redirect, ele segue o mesmo padrão, do status, e, o que muda, ele não tem um callback, ele tem um caminho que eu vou redirecionar, tá ok? então, olha lá, ele redireciona para uma URL, definida no parâmetro, com o código HTTP de status, né, se você não especificar um código, de status, padrão é 302, é, 302 not found, olha lá, redirect, eu não, esses exemplos aqui, ó, redirect full bar, né, é, ele vai redirecionar para o full bar, redirect HTTP exemplo, por exemplo, ele vai, redirecionar para essa rota, redirect 301, ele vai passar o 301, na 301, se eu não me engano, esse status é quando ele encontra o URL, redirect para o login, por exemplo, eu tenho uma rota que ela, que ela precisa de, de autenticação, eu vou bater nessa rota, sem estar autenticado, porque a API é aberta, né, só que o que acontece, no header não vai vir autenticação, aí eu tenho, eu verifico esse header, e redireciono para o login, é bem, bem tranquilo fazer isso, né, quando a gente for trabalhando, quem for trabalhar login com vocês, aí deve mostrar exemplos parecidos, e, por final, é o exemplo que a gente vai, a gente vai testar esses exemplos, né, e, por final, ali eu estou redirecionando para uma página, vamos olhar lá, vamos para o código, ok, eu vou aproveitar esse mesmo código aqui, para fazer o redirect, pegar esse do diviso 1 aqui, redirect, vou abrir ele aqui, posso apagar esse array aqui, porque não vou mais usar ele, ok, has redirect, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai redirecionar o cara para o Google aqui, vamos ver se isso aqui vai funcionar, quando o cara entrar na nossa página, deixa eu ver se eu não escrevi, redirect é errado, redirect, é isso mesmo, has redirect, redirect, beleza, vamos colocar esse aqui para rodar, redirect aqui, beleza, está rodando, vamos dar uma olhada lá no, no post, mas dessa vez não vai resolver, porque a gente vai ser redirecionado, vamos olhar aqui, como é que ele vai fazer, olha, ele me redirecionou, olha que legal, eu entro aqui no meu site, ele me direcionou para o Google, olha que legal isso, vamos ver como é que vai ficar aqui, post para entrar na requisição, ele carregou aqui o HTML do Google, vamos agora dar uma olhada, o status que ele colocou, ups, grande para caramba esse negócio aqui, olha lá, colocou status 200, que ele encontrou bem tranquilo, olha, falando de headers, é coisa do Google, não se preocupa com isso aqui não, vamos voltar para o nosso código, para a gente olhar um detalhe, vamos redirecionar, por exemplo aqui, para login, barra login, só login, já reiniciou aqui, reiniciou, vamos copiar aqui, e abrir no browser, eu entrei aqui, ele já redirecionou para mim, automaticamente barra login, como não existe o barra login, ele não correta nada, mas vamos fazer esse barra login existir, isso aqui não está na postilha não, mas eu vou mostrar, de curiosidade, get, barra, login, passando aqui um callback, has, vamos usar send, log in root, beleza, já reiniciou o post, é bem interessante, vou voltar aqui, beleza, vamos dar um enter, beleza, login root, então bem tranquilo galera, eu posso redirecionar, usando send redirect, código é simples, esses códigos aqui, eu vou estar colocando ele, eu vou estar atualizando, dando uma atualizada na postila, e colocando ele lá, não se preocupem não, vamos, então, dando continuidade aqui, a gente já, viu o, o redirecionamento de, de urls, esse aqui, o redirect, ele é um redirecionamento de urls, onde eu posso passar, o status, e eu posso passar, o path, o caminho, para onde eu vou redirecionar a pessoa, ok, o reset, o reset, foi o que eu falei, até mostrei, como é que ele funciona, ele serve, para mim, setar cabeçados, headers, então, ele é bem, simples de usar, antes, antes da gente, para os exercícios, eu vou mostrar aqui, o exemplo, do reset, vamos dar uma olhada, eu vou usar aqui, antes de ir para os exercícios, eu vou abrir, esse hello world, que é o mais simples, o que eu vou querer fazer, com ele aqui, está tirando, está tirando aqui, está faltando aqui, o reset, eu posso setar um header, esse hello world, vamos dar uma olhada nele aqui, para vocês verem como é que, deixa eu carregar ele aqui, o hello world, e vamos olhar lá, no post, o que ele está me entregando aqui, o hello com o header, com o tentaipo, que eu vou até copiar, certo, eu vou copiar ele aqui, para a gente modificar, o reset, olha só o que ele faz, res.set, eu posso setar um contentaipo aqui, eu posso vir aqui, e mudar aqui, o application, com barra chason, certo, eu acho que é só um exemplo, para questões, de vocês terem vendo, que eu posso modificá-lo, deixa eu carregar o servidor aqui, vamos olhar se ele vai mudar, ele modificou, então o reset, ele serve para isso, para me setar a cabeçada, vamos ver mais um exemplo aqui, dele, eu acho que esse exemplo, já deu para resolver, para vocês definirem, eu podia ter um, eu podia ter o contrário aqui também, eu podia ter um json aqui, e eu setar outro tipo de cabeçalho, então quando eu tenho que definir, um cabeçalho específico, como por exemplo, um cabeçalho de autorização, vamos ver, um cabeçalho qualquer aqui, por exemplo, alf, alt, né, eu vou colocar, o valor numérico aqui, matar o servidor, levantar ele de novo, eu esqueço de usar o node, eu gosto de usar, usei o node, beleza, então o que ele vai aprontar aqui agora, olha, ele pode ser um json, bonitinho, e, ele colocou aqui, o cabeçalho que eu inventei lá, alguma coisa, está vendo, então eu posso, acertar qualquer tipo de cabeçalho, está ok, então é isso aí galera, esse foi o final da aula, vamos para os exercícios, os exercícios são bem simples, são dois exercícios apenas, vamos olhar eles aqui, seguinte, primeiro, eu vou criar um módulo de redirecionamento, para mim, pode ser uma função simples, só vou praticar como é que redireciona, parecido com aquela que eu fiz, então, ela serve para que, quando eu bater em uma rota lá, que ele não encontrar, ele vai redirecionar para uma URL, qualquer, pode ser com status de erro lá, com status de 404 da URL não encontrado, vocês podem pôr uma mensagem para mim, no resend, no resend, certo, segundo exercício, é criar um módulo, onde seja passado, o retorno, lá no resend, vocês podem usar uma string ou um buffer, de preferência, usem um buffer, e vão definir o cabeçalho, para mim manualmente, eu não quero que deixe, aquele cabeçalho de buffer, que é setado automático, eu quero que vocês setem ele manualmente, como eu fiz naquele caso, do alt lá, do application JSON, tá, então é isso aí galera, os exercícios são só esses, obrigado pela atenção de vocês aí, a aula é introdutória, foi bem legal, o Deus está voltando aí na aula de eventos, um abraço a todos, e, até a próxima aula, tá, e, O que é isso?